A receita de hoje é um bolo de fubá sem glúten, bem facinho de fazer, fica delicioso e fica pronto rapidinho. Vamos para a receita? Vamos fazer o nosso bolo de fubá sem glúten. Bem, começando pelos ovos, vou colocar aqui 3 ovos e nós vamos bater os ovos. Depois que bater, virar essa espuminha, vamos acrescentar aqui uma xícara de chá de açúcar, 180 gramas, vamos bater novamente. Depois que virar esse creme clarinho, nós vamos acrescentar um vidro de leite de coco, 200 ml, e 3 quartos de xícara de chá de óleo. Vamos bater mais um pouquinho. Vou acrescentar uma xícara de amido de milho, 110 gramas, uma xícara de fubá, 50 gramas de coco ralado, uma pitadinha de sal, e vamos misturar com o fuê. Depois de bem misturado, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, para bolo, 15 gramas. Misturar mais um pouco. A massa fica assim, ó, bem líquida. Agora eu vou colocar aqui na minha forma, está untada com margarina e fubá. Vou colocar logo abaixo aqui, a medida da minha forma. Pode ser também uma forma de buraco no meio. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 40 minutos. E já ficou pronto o nosso bolo de fubá sem farinha de trigo. Esse bolo é fácil de fazer, prático, derrete na boca e fica uma delícia. Obrigada a todos pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.